Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos apresentado algumas reflexões a respeito dos sacramentos E esta série de conversas trata especialmente nesta fase agora Do sacramento do batismo Nós temos o batismo de crianças e temos o batismo de adultos Batismo de adultos E aqui eu me reporto aos ensinamentos do catecismo da igreja católica Há um princípio muito antigo na igreja que todo ser humano Ainda não batizado e só um ser humano assim É capaz de receber o batismo Sacramento que é dado validamente uma só vez E São Paulo explica a um só batismo Uma pessoa que se fizesse batizar a segunda, terceira vez Não houve valor algum porque Deus não tem duas palavras Um adulto é batizado E o batismo de adultos no tempo atual ocorre de uma forma mais comum nas terras onde o anúncio do evangelho ainda é recente O catecomenato ou preparação para o batismo tem aí um lugar muito importante Sendo iniciação na fé e na vida cristã E devem dispor as pessoas ao acolhimento do dom do batismo Confirmação e eucaristia Tanto que na nossa arquidiocese A recomendação é que todas as paróquias celebrem na vigília pascal com a presidência do parco Os sacramentos da iniciação cristã Batismo, crisma e eucaristia A pessoa recebe o sacramento do batismo Como adulta Naquela mesma celebração recebe o dom do Espírito Santo na crisma E participa pela primeira vez da eucaristia O catecomenato ou formação dos catecúmenos Tem por finalidade permitir-lhes Em resposta a iniciativa divina em união com a comunidade de igreja Conduzir a maturidade da conversão e da fé Trata-se de uma formação De uma aprendizagem de toda a vida cristã Através da qual os discípulos se unem com Cristo, seu Mestre Por isso Os catecúmenos sejam convenientemente iniciados No mistério da salvação Na prática dos costumes evangélicos E a celebrar em tempos sucessivos A introdução na vida de igreja Até chegar ao dia propriamente dito do batismo Há uma convicção grande na igreja Os catecúmenos e nós os temos em nossa igreja Adultos que estão sendo preparados para o batismo na Virgília Pascal Os catecúmenos estão unidos à igreja Já são da casa de Cristo E tantos deles não raro já levam uma vida de fé De esperança e de caridade A mãe igreja a abraça Como seus catecúmenos Com grande amor e grande solicitude E o batismo de crianças E o batismo de crianças Nascidas Com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original Todas as crianças Como todos nós Todas as crianças têm necessidade De um novo nascimento no batismo Para serem libertadas do poder das trevas E transferidas para a liberdade dos filhos de Deus A que todos os homens e mulheres da história são chamados É gratuita a graça da salvação Isso se manifesta de forma muito especial No batismo de crianças E por isso a igreja E os pais privariam a criança da graça inestimável De se tornar filhos de Deus Se não descem o batismo Pouco depois do seu nascimento Os pais cristãos Reconhecerão que esta prática Corresponde também Ao papel de sustentar A vida que Deus lhes confiou O batismo de crianças É tradição muito antiga na igreja Explicitamente atestada no século II Mas é bem possível Que desde o princípio Da pregação apostólica Quando casas inteiras Famílias inteiras Receberam o batismo Que também as crianças Tenham recebido o sacramento do batismo Já bem na igreja primitiva Que graça grande pensar No sacramento do batismo E ele é o sacramento da fé Mas a fé precisa ser desenvolvida Na comunidade cristã Só na fé da igreja É que cada um dos fiéis pode crer A fé que se requer para o batismo Não é uma fé perfeita e amadurecida Mas um princípio chamado a desenvolver-se Ao catecúmeno Ou ao padrinho Pergunta-se Que pedis a igreja de Deus E ele responde A fé Há um tempo atrás Eu tive conhecimento De um fato Acontecido na China Comunidades cristãs pequenas Também hoje diminuiu um pouco Mas ainda a perseguição A fé naquele país Numa vigília pascal Todos os fiéis eram conhecidos E chega um jovem E ele até queria entrar Na fila da comunhão Uma senhora muito delicadamente Chega perto dele e diz Mas você não é muito conhecido aqui Nós nunca o vimos aqui Ele se voltou para ela Em plena vigília pascal E disse a ela Tudo aquilo que vocês acreditam Eu também acredito E ela com delicadeza Diz Então vamos conversar com o padre E o padre Ao final da vigília pascal Conversou com ele E ele disse Eu encontrei um catecismo Da igreja católica Adquiri este catecismo E eu procurei estudá-lo Aquilo que está no catecismo É o que eu acredito Então O que me impede Que eu seja batizado E o padre Naquela mesma noite Na graça da vigília pascal Batizou aquele rapaz Ao sair da pia batismal Este moço Vira para o padre E diz assim Eu sinto o chamado de Deus A ser sacerdote Hoje esse moço é padre Quem me contou Foi um que O ajudou muito Uma pessoa amiga Conhecida Que o ajudou muito Para se preparar Ao sacerdócio Para estudar filosofia E teologia E hoje Ele é sacerdote Dando assistência A uma comunidade De chineses Nos Estados Unidos Que coisa grande Que coisa bonita O que impede Que eu seja batizado É aquela mesma Pergunta feita Pelo eunuco Diante de Filipe Como contam Os atos Dos apóstolos E aí Em todos os batizados Crianças Ou adultos A fé Deve crescer Também depois Do batismo É por isso Que a igreja Todos os anos Celebra a Vigília Pascal E renova Com todos nós As promessas Do nosso batismo A preparação Para o batismo Conduz apenas Aquela porta Da vida nova O batismo É a fonte Da vida nova Em Cristo De onde jorra Para a vida eterna Para que a graça Batismal Possa desenvolver-se É importante A ajuda Dos pais Esse é também O papel Do padrinho Ou madrinha Agora vejam só Que devem ser Pessoas De fé Sólida Capazes E preparados Para ajudar O novo batizado Criança Ou adulto No caminho Da vida cristã A sua função É uma função De igreja E toda a comunidade Eclesial Tem uma parte De responsabilidade No desenvolvimento E na defesa Da graça Recebida Ao batismo É uma graça Imensa Tomar consciência Daquilo que nós Todos já recebemos Nós fomos batizados E é importante Ir bem fundo Do nosso coração E recuperar Constantemente A grandeza Daquilo que Nosso Senhor Nos concedeu Nós somos Filhos de Deus Somos membros Da igreja De Cristo Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Perguntas que as pessoas Nos enviam E que buscamos Juntos as respostas A primeira delas Hoje É Marta Maria Costa Da paróquia De Nossa Senhora Das Graças E Ananindeua Que pergunta Por que rezamos Pelos mortos Místas do sétimo dia E os protestantes Não Bom Se nós formos lá No segundo livro Dos macabeus Está escrito Que é uma coisa Razoável E salutar Rezar por aqueles Que morreram Então Este é o costume Esta é a prática Da igreja O que nós fazemos Ao celebrar Uma missa De sétimo dia Nós colocamos Nas mãos de Deus A vida Daquela pessoa Que morreu Por que o sétimo dia Há lugares do mundo Que celebram Pela pessoa Que faleceu No terceiro dia Recordando a ressurreição De Cristo Outros lugares Como é a maior parte Das situações Entre nós Celebram O sétimo dia Para recordar O descanso Do sétimo dia Mas tem um motivo Muito simples E prático É que no nosso Clima Às vezes Fica difícil Que os familiares Se reúnam Quando morre Uma pessoa Daí O que acontece É que O costume Se criou Das pessoas Se reunirem Uma semana Depois Para manifestar A sua solidariedade A sua oração Junto da família Da pessoa falecida Daí vem o costume De sétimo dia Agora É bom perguntar Aos protestantes Aos evangélicos Por que que eles Não fazem Esse tipo De oração Nós rezamos Porque confiamos Na força Do mistério De Cristo Que virá Para julgar Os vivos E os mortos Então nós Acreditamos Na força De nosso Senhor Jesus Cristo Na vida Daquelas pessoas Carla Menezes Da paróquia Jesus Ressuscitado Os católicos Devem pagar 10% De sua renda Em forma De dízimo Sim Não só Os católicos Até porque Também As igrejas Evangélicas Tem o costume Do dízimo É um dos Mandamentos Da igreja Uma forma De nós Participarmos Da vida Da igreja Tradição Costume Que veio Ainda Do antigo Testamento Do dízimo E que se Perpetua Na igreja Então Nós Temos Dízimo Quer dizer 10% Nem sempre As pessoas Dão aqueles 10% O ideal Seria Até para que Todo mundo Tivesse na igreja A possibilidade De nós Ajudarmos Especialmente Os mais pobres O ideal Seria isso Nem sempre É possível Mas as Pessoas Às vezes Não dão Aqueles 10% Estritos E muitos O fazem Mas muitas Pessoas Não o fazem Mas fazem Com o coração Dando aquilo Que eles É possível Agradecendo Louvando A Deus Justamente Por isso Nós dizemos Devolver O dízimo Eu estou Devolvendo Estou agradecendo A Deus Por tudo aquilo Que ele me deu Que é muito mais Do que qualquer Importância Que eu possa Entregar A igreja João Amaral Da paróquia de Santo Antônio Do Tucunduba Depois que comungamos Temos que ficar de joelhos Não Se alguém quer ficar Um momento de joelho Pode Como é que devia ser O costume litúrgico Você entra na fila Para comungar Recebe a sagrada Recebe a sagrada comunhão Volta para o seu lugar E continua cantando Com a comunidade É uma forma De você participar Daquilo que a comunidade Faz Que é a procissão De comunhão Acompanhada De um canto Então Essa é a prática Normal da igreja Não tem cabimento Você terminar De comungar E vai lá Para o sacrário Para você rezar Na frente do sacrário Até porque o sacrário Vive naquele momento É você Que você recebeu A sagrada comunhão Iago Dias Da paróquia Nossa Senhora Aparecida Somos obrigados A crer Nas aparições De Nossa Senhora Não Iago O que que a gente Tem obrigação De crer Tudo que está Na sagrada escritura Aquilo que está Confirmado Como verdade De fé Pela igreja Aqui É que eu tenho Que acreditar Revelações Particulares E são Revelações Particulares As eventuais Aparições De Nossa Senhora Não obrigam Em matéria De fé Então ninguém É obrigado Aí você escuta A história De Nossa Senhora Que apareceu Eu acredito É pecado De jeito nenhum De forma alguma Isso não é pecado Agora Agora Eu só digo Quem não acredita Leva um prejuízo Danado Porque É um convite Tão forte A conversão E a oração Que acontece Em todas Essas manifestações De Nossa Senhora Maria 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 de Nazaré Pantoja Da paróquia São Pedro São Paulo Qual a posição Da igreja Sobre o controle Da natalidade Maria de Nazaré A igreja Procura usar Uma outra palavra Diferente De controle Da natalidade Essa expressão Controle da natalidade É usada Em vários lugares Quando os governos Querem Controlar A natalidade Como acontece Em alguns países No mundo Quando As pessoas Não podem ter Mais de um Ou dois filhos Sei lá E depois O que é O resultado É que Hoje já existem Países Especialmente Na Europa Onde o crescimento Da natalidade Já está abaixo De zero Significa que Aquela raça Ou aquele povo Vai acabar Bom Paga-se Você faz aqui E acaba pagando aqui E a sociedade Então vai Quase que acabar Com a própria raça Planejamento Familiar É outra coisa Quando o casal E as vezes Quando estou conversando Com o casal Que vai receber O matrimônio Quantos filhos Vocês querem ter? Aí diz assim Ah, queremos ter Um ou dois Eu falo A senhora Não façam conta Viu? Se vocês vão ter Nove ou dez Ou um ou dois Procurem Pensar assim Nós vamos ter Tantos filhos Quanto nós pudermos Educar dignamente Como pessoas humanas E como cristãos Mas aí vem Uma historinha Um controle da natalidade Entre aspas Muito popular Por aí Não Nós vamos adaptar Um com o outro Só depois de alguns anos Vamos pensar em filhos Eu conheço casos E não são tão raros Depois fica com a tristeza Imensa Porque primeiro Começa a usar Métodos de controle Da natalidade Que não são aqueles Que a igreja recomenda E o resultado Muitos casos Depois quando querem Ter filhos Não veem esses filhos Bom São os riscos Que a pessoa corre O que a igreja recomenda Os métodos naturais Existe o chamado Método Billings Método Billings É baseado no ritmo Do organismo da mulher Alguns médicos Não acreditam neles Mas Esses métodos naturais Eu tenho procurado Divulgados E temos aqui Na Arquidiocese de Belém Uma comissão Que vai às paróquias E que dá formação Para os casais Para aplicar Esse método Billings Que é equilibrado Sem remédio Sem nada artificial E que ajuda A pessoa a verificar Quando é oportuno De gerar filhos Elias Mendes Da paróquia Santa Maria Goretti O que a igreja Pensa dos métodos Orientais de meditação Eu Quer dizer Eu penso que a gente Está bem atento a isso São práticas Religiosas Orientais Concentração Meditação E tudo isso Está bom A igreja tem Métodos Tão fabulosos De oração Por exemplo Com o Alex A leitura divina A leitura orante Da Bíblia Quando você lê Quando você medita Você procura Descobrir o que Deus Fala com você Através daquilo ali Daquela palavra de Deus Depois você modifica A sua vida Bom Esses chamados Exercícios de meditação De origem oriental São Utilizados por muitas pessoas Eu só Acho que eu não preciso disso Eu valorizo A experiência Da oração cristã Que é Muito pé na terra E leva a gente A essa comunhão Profunda Com Deus Jonathan Luiz Da paróquia de Fátima As almas do purgatório Podem rezar por nós Nós rezamos Que acreditamos Na comunhão dos santos As pessoas que estão No purgatório São pessoas que fazem Parte da igreja Então tanto Eu posso rezar Pelas almas Como essas almas No purgatório Também estão E podem oferecer O sacrifício Desse tempo De purificação Por nós Mateus Luiz Da paróquia São Pedro de São Paulo O que a igreja Fala a respeito Das tatuagens Podemos fazer Eu recomendo Que não façam Viu Mas onde é Que está um documento Da igreja Sobre isso Não existe Até porque Essas histórias De tatuagens São coisas tão Antigas Não existe Uma proibição Eu acho Que é uma falta De gosto E depois De algum tempo A pessoa se arrepende E não consegue Mais tirar Aquelas tatuagens Então Não existe Uma orientação Oficial Da igreja A respeito disso Se alguém Diz pode fazer Eu digo Lamento Mas não posso Proibir Qual a posição Da igreja Sobre a fecundação Artificial É pergunta De Maria Eucine Da igreja Do Loreto Da capelania Militar Da aeronáutica A geração De uma vida Deve passar Pela união Do óvulo Com o espermatozoide Através Da relação Natural Como se faz A fecundação Artificial Tira-se óvulos E depois Coloca-se Espermatozoides Naqueles diversos Óvulos E depois Vão selecionar É Aquele que foi É Mais bem Suscetido Tá E os outros Óvulos Fecundados Se tornam ovo Jogam fora Só por aí Você pode perceber Que a igreja Não pode ser De acordo Com essa história Da fecundação Artificial Angélica Bentes Comunidade São José Água Benta É uma superstição Posso ter em casa De forma Alguma Não é uma Superstição Agora Você pensar Que pode viver Uma vida Totalmente Atrapalhada E achar Que a água Benta Resolve O problema Não Água Benta É sinal Da graça Do batismo É sinal Da purificação Que Deus Realiza em nós E por isso O padre O bispo O diácono Abençoam a água São usadas Porções de água Benta Na casa Das pessoas Ou para Aspensão Na igreja E daí por diante Grayson Dias Paróquia São Pedro São Paulo Porque a igreja Permite a veneração Das relíquias É um costume Tão antigo Tão bonito Tão sério Tão digno Da parte da igreja Porque As relíquias Recordam Aquela pessoa Que faleceu Aquele santo Que faleceu Não é uma Adoração Mas é uma Recordação Exatamente Daquelas pessoas Que viveram Santamente Isso começou Como? Os cristãos Em tempos De perseguição Eram sepultados Por exemplo Em torno de Roma Naquelas catacumbas E começou-se a celebrar A Eucaristia Sobre a pedra Daquelas sepulturas Para dizer O que nós estamos Vivendo é tão sério Que teve gente Que já deu a vida Por isso Esse é o sentido Do uso das relíquias Na igreja Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Tchau Obrigado.